Você quer saber quando será publicado o próximo edital do concurso TRF Primeira Região com oportunidade para os cargos de técnico que é na lista de judiciário? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também é autor do blog Quero Passar em Concursos. Nesse vídeo, você terá acesso a uma informação confiável sobre a previsão de publicação do próximo edital do concurso TRF 1. Outra coisa, eu também vou te indicar uma página onde você vai encontrar a situação atualizada e a previsão de publicação de edital de todos os concursos TRF das 5 regiões. E no final, eu vou revelar para você quais cursos foram campeões de aprovação do último concurso TRF 1, beleza? Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Não esquece, clica no joinha, dá um like para você, é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a equipe aqui do canal, isso é muito importante. Então é isso, vamos lá, vamos começar. Para saber quando será publicado o próximo edital do concurso TRF da 1ª Região, eu preciso voltar lá no último concurso para ter acesso a algumas informações importantes. Então vamos lá, eu estou aqui na página do blog QPC, que reúne a situação atualizada dos concursos TRF das 5 regiões e a previsão de publicação do edital de cada um deles. Então vamos lá na parte do TRF 1ª Região. Concurso TRF 1ª Região. O último edital desse concurso foi publicado em 2017. Esse concurso foi homologado no dia 11 de 4 de 2018. E é a partir dessa data que começa a contar o prazo de validade desse concurso, que é de dois anos, provogáveis por mais dois. Então se o concurso vale dois anos e foi homologado em 11 de 4 de 2018, ele vence sem a prorrogação em 11 de 4 de 2020. Mas normalmente os TRFs, os tribunais federais, eles prorrogam o prazo de validade dos concursos. Então, considerando a prorrogação, o prazo de validade final do concurso TRF 1 é 11 de 4 de 2022. Então, qual que é a previsão de publicação do próximo edital do concurso TRF 1? Somente em 2022. A tendência é que o tribunal espere o vencimento desse concurso para poder realizar o próximo concurso. Então, a tendência é que seja a partir de 2022, antes dessa data, é pura especulação. Beleza? Agora, você quer acessar, conhecer aqui a situação atualizada dos concursos TRF das 5 regiões, ter acesso à previsão de publicação do edital de cada um dos concursos TRF, só conferir o link aqui que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ter acesso a essa página aqui do blog Quero Passar em Concurso. Beleza? Agora não sai daí, fica aí comigo, que a partir de agora eu vou revelar para você quais foram os cursos campeões de aprovação no último concurso TRF 1, beleza? Foi um dos mais concorridos do país. Então, fica aí comigo, que é bem rapidinho. Vamos lá. Vamos continuar, que a partir de agora eu vou revelar para você quais cursos foram campeões de aprovação no último concurso TRF 1, que foi um dos mais concorridos do país. É, para você ter uma ideia dos números, no último concurso TRF 1 realizado em 2017, havia apenas 20 vagas no edital. E foram mais de 174 mil inscritos. São números realmente impressionantes. Mas por que eu estou te falando isso? É para te desanimar? É para te fazer desistir? Claro que não. Porque eu quero te dar duas dicas para você ser aprovado no próximo concurso TRF 1. Se você não sabe, eu já fui aprovado e nomeado em um concurso TRF, um concurso TRF 2, da segunda região, para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Então, eu enfrentei e superei uma concorrência parecida com essa e sei qual é o caminho da aprovação e por isso eu quero deixar duas dicas para que você também seja aprovado no TRF 1, beleza? A primeira dica é que você faça uma preparação de longo prazo. Não se iluda achando que você tem até 2022 que você tem tempo de sobra para estudar. Não, para ser aprovado em um concurso desse nível, com essa concorrência, você precisa estudar a longo prazo, começar uma preparação imediatamente. Já tem gente estudando para esse concurso. Eu estou falando sério, não estou brincando. Eu te garanto isso que já tem gente se preparando para esse concurso. Então, se você quer ter chances de quando a digital se aproximar, você está no alto nível, já está no nível top dos candidatos que são realmente aprovados, comece agora. Não espere o edital se aproximar, beleza? Agora, a segunda dica é que você estude pelos cursos online que foram campeões de aprovação no último concurso TRF 1. Sim, porque esses cursos sabem qual é o caminho para aprovação e a partir de agora eu vou revelar para você quais cursos são esses. Vamos lá. O primeiro curso é o Estratégia Concurso. Foi esse o curso que eu utilizei quando eu fui aprovado e nomeado em um concurso TRF, no TRF 2, beleza? Eu vou te mostrar quais foram os resultados do Estratégia no último concurso TRF 1. Vamos lá. Estou aqui na página do Estratégia, concurso TRF 1 2017. Vamos começar pelo cargo de analista judiciário, área judiciária, que é um dos mais concorridos. Dos 1.117 aprovados, 376 foram alunos de Estratégia Concurso. Outro cargo muito concorrido, que é o de nível médio, técnico-judiciário, área administrativa. 1.319 aprovados nesse concurso, 505 foram alunos de Estratégia Concurso. Por fim, cargo de oficial de justiça avaliador federal. Dos 310 aprovados nesse concurso, 113 foram alunos de Estratégia Concurso. Ou seja, números realmente impressionantes. Os caras sabem qual é o caminho da aprovação do TRF 1, beleza? Se você quiser começar, então, uma preparação de alto nível para o próximo concurso, a partir de agora, eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e conhecer os cursos de Estratégia voltados específicos para concursos TRF, beleza? É só clicar no link da descrição. O segundo curso é o Grand Cursos Online, que também vem apresentando resultados impressionantes em concursos de tribunais de uma forma geral, inclusive TRFs, beleza? Olha aqui, no último concurso TRF 1, o Grand Cursos Online aprovou 3.027 alunos. Inclusive, o primeiro lugar para o cargo de analista e judiciário, está aqui o nome dele, Luiz Ricardo Cata Preto, e o segundo e terceiro lugar para o cargo de taquígrafo. Então, 3.027 aprovados no último concurso são também números impressionantes. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar os cursos do Grand Cursos Online voltados para TRF e aí começar uma preparação de alto nível a partir de agora, beleza? Qualquer um desses cursos você estará fazendo um ótimo investimento, não tenho dúvidas disso, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Não esquece, confere os links aqui na descrição, comece só de se preparar imediatamente com materiais de alto nível, que eu tenho certeza que você terá a chance de ser aprovado e nomeado no próximo concurso TRF, assim como eu conseguir. Se eu conseguir, você também consegue, estou aqui para te ajudar nisso. Ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Gostou do vídeo? Não esquece, clica no joinha, dá um like, beleza? Então é isso, vou indo, um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho